Os bolsonaristas estão querendo impeachment de Alexandre de Moraes, o que não vai acontecer, pelo menos não com as provas, entre aspas, que foram obtidas até agora com a reportagem do Glenn Greenwald, porque até o momento não tem absolutamente nada de mais. Claro que o impeachment é um processo político e não jurídico, mas o Rodrigo Pacheco falou que não vai abrir processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes, só que a oposição vai ficar enchendo o saco pra fazer a UE, isso é normal dos bolsonaristas, só que tudo isso, essa história de impeachment de Moraes, passa pelas emendas PIX, e o Flávio Dino esperto que é, já falou não tem negociação e o Alexandre de Moraes está correto e dentro da lei. Na sua opinião, o que você achou dessas provas, dessas conversas sobre o Alexandre de Moraes? Uma bomba ou um traquinho? Moraes vai sofrer o impeachment? Se você concorda comigo que até agora não teve nada de mais, like no vídeo e se inscreva no canal. O que nós vemos até o momento, pelo menos até o que foi divulgado no dia 13 de agosto sobre o Alexandre de Moraes, sobre o Glenn Greenwald, é um tremendo de um pastel de vento, pessoal. Nada. Foram encontradas mensagens de dois servidores do Alexandre de Moraes, um locado no TSE, outro locado no STF, conversando sobre a produção de relatórios. Ah, e eles estavam falando que o Alexandre de Moraes, quando ele cisma com uma coisa, quem nunca reclamou de chefe? Faça-me um favor, todo mundo já reclamou de chefe, já reclamou de ter que fazer retrabalho, ali não tem nada. Glenn Greenwald se transformou em alguém extremamente ressentido, não sabemos porquê, talvez por conta que ele perdeu o marido, claro. Teve um episódio muito triste e ele começou uma cruzada persecutória contra o Alexandre de Moraes. E aí lançou essas conversas como se fosse a última descoberta do pacote e não é absolutamente nada. Reiterando que, pelo que foi mostrado no dia 13 de agosto, se depois saiu alguma coisa mais bombástica ou cabeluda, o que não combina muito, né, cabelo com o Alexandre de Moraes, beleza. Mas, até agora, nada demais. É um estardalhaço, é um auê por absolutamente nada. Mas os bolsonaristas estão pedindo impeachment do Alexandre de Moraes. Existe uma comoção em torno dos bolsonaristas. Claro, eles sempre quiseram encontrar alguma coisa que provasse uma perseguição do Bolsonaro. Eles estão preparando um super pedido de impeachment para depois de setembro, lá para o dia 9 de setembro. E esse processo de impeachment é sempre, não esse, mas todo processo de impeachment é um processo político. E não o jurídico. Isso que precisa ser entendido. Então, nesse processo, pode ser enquadrado o Alexandre de Moraes por abuso de poder, por ter usado as suas prerrogativas como ministro do STF junto com ser presidente do TSE? Pode. Mas, pessoal, isso não muda absolutamente nada do caráter político desse pedido de impeachment com um dos outros que foram protocolados contra o Alexandre de Moraes. Não muda absolutamente nada. Agora, tem uma repercussão maior do que nos casos passados. Mas, não muda absolutamente nada o teor desse pedido de impeachment com os demais. É e continuará sendo um processo político. A oposição faz o show que ela está acostumada a fazer. O Rodrigo Pacheco já mandou circular nos bastidores, segundo informações da Bela Megalha e do O Globo, que ele não vai pautar pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes. A chance é zero. Então, os bolsonaristas já estão, assim, como posso dizer, avisados. Que eles vão se frustrar. Só que, temos que ver até quando o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, o único que pode abrir pedidos de impeachment, aceitar processo de impeachment contra ministros do STF, vai resistir à pressão. Se houver uma quantidade grande de assinaturas, extrapolando em muito o número da bancada bolsonarista, pode ser que o Pacheco acabe cedendo. Ou, caso, saia mais alguma coisa aí dessa montanha. Porque a montanha pariu um ratinho. E um ratinho, assim, não é nada de um ratão, não é nem uma ratazana. É um ratinho, é um ratinho, né? Vamos ver se o Glenn Greenwald falou que tem mais revelações. Vamos esperar essas revelações. Todo mundo sabe que o Alexandre de Moraes tem atitudes controversas com o ministro do STF no inquérito dos bolsonaros. Beleza, mas o que foi mostrado? Nada. Absolutamente nada. Pra vocês terem uma ideia, esse caso é tão agitação dos bolsonaristas que o Eduardo Girão, sempre ele, o senador Eduardo Girão, que nós tivemos que passar e ter todo o desprazer de acompanhar esse cara durante a CPI da crise sanitária, ele falou, olha só, para a CNN Brasil o seguinte. Eu estava conversando com a nossa base ali da oposição no Senado e já faz um ano que nós não protocolamos pedido de impeachment ao Alexandre de Moraes. Então está na hora de protocolar um outro. Olha o que esse cara está falando. Como que já faz um ano que não há nada de pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes? Vamos protocolar. Olha esse arruaceiro. Esse cara é um baderneiro da república. Junto com os bolsonaristas. É só bagunça. Eles estão usando esse caso porque eles não querem trabalhar, eles não têm projetos, os projetos deles são projetos inconstitucionais. A gente fala que sempre, enquanto não houver um entendimento sobre a atuação bolsonarista na Câmara, no Senado, no Congresso como um todo, sempre vai ficar tendo essa patinação. Os caras querem protocolar para fazer a UE, porque faz um ano que não protocolaram nada. Então vai ser a bagunça bolsonarista. E todo mundo sabe que nada engaja mais o bolsonarista do que o ataque ao STF. Por que que houve aquela mobilização do Bolsonaro em São Paulo que deu mais gente, um pouquinho mais do que o comum? Porque o Silas Malafa engajou como senão de manifestação contra o STF. É isso, porque na visão dos bolsonaristas, o Alexandre Moraes é o principal inimigo deles, que ameaça a existência do bolsonarismo. Só, mas passou um dia, nem 24 horas, na verdade, nem 12 horas, dessas revelações do Glenn Greenwald, já houve uma operação na Polícia Federal contra o Oswaldo Stark, contra o Alan dos Santos, o Alexandre Moraes já decretou prisão de todo mundo. Até porque, segundo a Luísa Martins, da CNN Brasil, cara, CNN Brasil tem um monte de repórter, né? Ela falou que o Alexandre Moraes, que a alta cúpula do Judiciário, acredita que o Alexandre Moraes está blindado de possidenciais irregularidades porque o Ministério Público participou dessas investigações, participou de todas essas tratativas. A PGR fez parte disso tudo. Tinha agentes do Ministério Público verificando os relatórios, participando das informações. Então, se houvesse algum tipo de irregularidade ou ilegalidade, a PGR iria se manifestar junto com o Paulo Gonê, o que não foi apresentado até agora. Tudo bem que na época em que essas conversas aconteceram, né? Foram lá atrás e o Paulo Gonê ainda não era o PGR, mas está tudo certo. O que precisa ser compreendido mesmo é que o Legislativo vai usar esse caso do impeachment do Alexandre de Moraes para barganhar as emendas PIX que foram vetadas pelo STF. Isso vai ser usado como moeda de troca. O processo de impeachment, até por conta dos bolsonaristas mesmo, vai ter uma pressão. Eles vão chegar forte, mas para barganhar as emendas PIX. O próprio Arthur Lira, o que são as emendas PIX? As emendas PIX foram vetadas pelo Flávio Dino. Isso tira poder do Legislativo. Tira poder do Arthur Lira, que precisa dessas emendas para se perpetuar, podemos colocar assim, no poder, fazendo o seu sucessor, conseguindo assim manter a influência Alagoas para virar senador em 2026. O Lira já falou que a prerrogativa das emendas PIX não era do Judiciário, isso não era um assunto do Judiciário, era um assunto do Legislativo. Então vai ser usado para liberar as emendas PIX. O Flávio Dino, sabendo disso, percebendo esse movimento que o Flávio Dino não é bobo, já veio a público e falou o seguinte, não há mais discussão sobre emenda PIX. Não há mais diálogo e nem negociação. Essa decisão vai ser referendada pelo plenário do STF e acabou. E depois ele veio sabendo que o caso seria usado como barganha, falou, Alexandre de Moraes agiu dentro da lei, fez o certo. Foi o primeiro, e até o momento da gravação desse vídeo, o único ministro que saiu em defesa pública do Alexandre de Moraes. óbvio, porque Dino sabe o que vai acontecer. Dino sabe que esse caso é só espuma, pelo que foi divulgado até o momento. Mas, mas, ele sabe que vai haver pressão por parte do Congresso em cima das emendas PIX. Vai ser interessante o jogo político disso. E claro, a gente vai acompanhar tudo. vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.